Ai, ai, bandeira, Fernão Dias, com seus homens escolhidos Conze a Dias, Borba, Gato, Bandeirantes destemidos E o Capitão João Bernardo e Padre Veiga decididos Foram guias da bandeira, ai, ai, ao ser tão desconhecido Também Matias Cardoso, Garcia Paz, Francisco Dias E Antônio Prado Cunha foram servindo de guia Junto a Antônio Picudo entraram na mataria Indie, escravo e mameloto, ai, ai, animais de montaria Frei Gregório Magalhães deu benção e deu alento Dizendo a missa campal frente ao mosteiro São Bento E o bandeirante partiu com grande carregamento Cargueiro de munição, ai, ai, fume, enrolo e mantimento Ai, a bandeira avançou na Serra da Mantiqueira Cadaguá, 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 Escamando, Caia pela Selva Brasileira Urucuí, Urucuí, Sapucaí, foi avançando a bandeira Passou Sabara do Sul, ou ai, ai, pela mata traiçoeira Vitorugui para o Peba, o bandeirante seguia Rio das Velha e Roça Grande, Sumidouro prosseguia Passando Porto Cumbira, a mata de Pedraria Serro Frio e Rio Doce, ai, ai, foram chegar na Bahia Morreu na Selva em Delírio, o bandeirante Fernão Sete anos de martírio em conquista do sertão No lugar das Esmeraldas que só foi uma ilusão Surge o São Paulo grandioso, ai, ai, ô diamante da nação O nosso mundo de hoje está muito diferente Já sei que não é igual ao mundo de antigamente Na cabeça de alguém já enfraqueceu a mente Falo de certas pessoas que parecem gente boa Mas atacam o meio ambiente Essas pessoas sem alma pensa que são imortais Acabando com as matas e matando os animais Arvores que são frondosas não dão flores nunca mais Se morrer toda floresta não tem passarinho em festa Nem água nos mananciais Estão matando os peixes, falta água no açude Estou ficando cansado pedindo a Deus que me ajude Que venha alguém competente preparar a juventude Tudo isso que eu peço, como pode haver progresso Com o povo sem saúde Numa cidade de Minas, vandalismo chegou lá Uma árvore de mil anos, eu nem sei por que será Puseram fogo na árvore só pra ver ela queimar Adeus sombra muito antiga Acabaram com a vida do velho Jiquitibá Certo dia um cidadão daqueles mal educado Esbarrou um caipirão que passava descuidado E o cidadão foi dizendo De modo um tanto arrogado E hoje chamando-te mendigo Vou levar você comigo Pra conhecer meu reinado A sua rica mansão O granfino descrevia Mas sua mal intenção O caipira percebia O caipira indignado Com o calor que fazia Porque o terno seu moço E gravata no pescoço A essa hora do dia O cidadão deu risada Com sua versão ligeira Deu resposta improvisada Pode até ser verdadeira Sendo eu um diretor De grande firma estrangeira Pra manter autoridade Embora contra a vontade Me visto desta maneira Percebendo a intenção O caipira lhe dizia Prefiro o meu sertão Lá não tem burocracia Andamos de peito aberto Qualquer hora e qualquer dia O seu convite me atrai Mas quando a esmola é demais Até o santo desconfia Prazer em te conhecer O meu nobre cidadão E agradeço porque Tenho muita educação Não invejo sua riqueza Nem seu cargo e posição A resposta é curta e grossa Eu não troco minha roça Pra viver nessa prisão Lá no bairro onde eu moro Tem uma mulher tagarela Não consegue ficar quieta Tem a língua de tramela Ela me chamou de feio De nariz e apaga a vela Mas viver bem eu consigo Pois eu carrego Pois eu carrego Um gosto comigo Posso até ser feio Mas não sou dela Bate com a língua nos dentes Bate com a língua nos dentes Mas pra ela não dou pelota Pra essa mulher faladeira Tô servindo de chacota Feio também tem mulher Cada um tem sua cota Por isso eu falo em sustento Que a gente faz tem um pagamento E eu volto o troco Conforme a nota Dela me chamar de feio Pouco importa Eu não ligo Com toda minha feiura Consegui ter meu abrigo Quem desgava quer comprar É verdade o que eu lhe digo Ser feio não é defeito Quem ama gosta de qualquer jeito É um ditado certo Que vem dos antigos Deus me fez um homem feio Pra não desmentir a raça Sou feliz vivendo assim Feiura não me embaraça Nenhum bonito passou Aonde esse feio passa Sou feio mas sou enjoado Vale muito mais um feio engraçado Do que mais de cem bonito Sem graça Nenhuma fria madrugada Eu arriei o meu picaço Fui fazer uma caçada No campo de Santo Inácio Num rancho beira da estrada Pra aliviar o meu cansaço Parei pra beber uma água Conheci o velho Epitácio Era o rei dos cantador Ai que teve um triste Fracasso Seu moço você está vendo Esta viola empoeirada Faz dez anos que esse pinho Está no esteio pendurada Dez anos atrás esta viola Sempre foi a minha enxada Eu com o meu companheiro Nós dois não tinha parada Toda semana cantava Levando a vida folgada Cada dia uma cidade Sempre fazendo viagem Pra violeiro despeitado Bater com nós é bobagem Em modas de desafio Nós tinha grande bagagem Desafiava dia e noite Não levava desvantagem A fama do Inôipitácio Já estava em muitas Paragem Fizemos a última viagem Pro lado do Itararé Quando bateu meia-noite Os campeões chamou no pé Cantamos o resto da noite Sem desconfiar da má fé O povo fingia alegre Cantando e batendo pé Quando foi de madrugada Quando foi de madrugada Pra nós trouxeram café Seu moço aquele café Foi verdadeira cilada A parte que nos trouxeram Estava toda envenenada Por eu não tomar café Me livrei desta emboscada Sem dizer que aquela gente Estava toda despeitada Os campeões que nós quebramos Sem a fama respeitada No outro dia faleceu Meu parceiro de estimação Pendurei ali a viola E nunca mais botei a mão Esta viola é vitoriosa Nunca perdeu pra campeão Esta foi a última viagem Que lutou meu coração Pois perdi o meu parceiro E além disso é meu irmão Quando minha mãe partiu Não gosto nem de pensar Fiquei sem leite materno E sem seus seios pra mamar A natureza é bondosa Deus em primeiro lugar E justo naquele dia A cabritinha deu cria Pra minha vida salvar Seu leite forte e quentinho Em boa hora chegava Quando cresci mais um pouco Até que iria e invejava Meu pai me vendo robusto Já nem não se preocupava E na cocheira de lado Junto dela eu deitado Na sua tenta mamava Meu pai com nós pequeninos Sofreu tanto que nem sei Fazia papel de mãe De rainha e de rei O tempo assim foi passando Pois tudo passa bem sei Quando nós tava crescido Então meu pai decidido Resolveu casar outra vez No dia do aniversário Daquela nossa madrasta O meu pai pisou na bola Que atitude tão ingrata Matou minha cabritinha Que estava velha e pagada O meu pai virou carrasco Fez da cabra e da churrasco Pra comer naquela data Saí de casa chorando E só voltei de tardinha Não almocei nem jantei Com dó da minha amiguinha Meu pai matou meu tesouro Pois era tudo que eu tinha Minha cabrita querida Ela quem me deu a vida Quando eu perdi mamãezinha Quem comprou nosso sítio Uma família estrangeira Chegaram tacando fogo Chegaram tacando fogo Em volta da casa inteira É engenho virou carvão Em cinza nossa cocheira As labaredas subiam Mais alta que as bananeiras Os neguinhos trabalhavam O novo dono falava Vamos queimar as tranqueiras Ai gente tudo assistia Do outro lado da frente Era um lugar provisório Na casinha de uns parentes Meu pai olhava e falava Com aquele ar de doente Meu Deus está detonando Até o tonel de água aberto Me lembra tanto janeiro O velho Zé Nambique Com carinho fez pra gente Catarão de trás da casa A roda do carretão Daqui vejo vira cinza Até o próprio argolão Vão levando pra fogueira A carriola e o pilar Fecheu os olhos pra não ver O fim dessa tradição Debaixo do pé de manga Já catar o par de canga Do corisco e do trovão Olhando a cena em silêncio E sem poder fazer nada O negócio que fizemos Foi de porteiras fechadas Premeditaram pra ver As nossas coisas queimar A terra do meu passado Vende pra pessoa errada E não sabe o que é sertão Pois nunca pisou no chão E não conhece uma enxada Meu pai que tudo assistia Já na casa dos oitenta Foi voltando no terreno Com suas passadas Da fogueira só restar uma fumaça cinzenta Parecia desenhar no céu sua serramenta Recordou seus objetos Resmungou num canto quieto Não tem matuto que aguenta Não tem matuto que aguenta Isto foi no mês de outubro Regulava a meio-dia O sol parecia brasa Queimava que até feria Foi um dia muito triste Só cigarras que se ouvia O triste cantar dos pássaros Naquelas matas sombrias Numa campina deserta Uma casinha existia Na frente tinha uma palhada Onde a boiada remoía Na estrada havia um carro Com seus cocão que gemia Meu coração palpitava De tristeza ou de alegria Lá no alto do cerrado A sua hora chegou O carro tava pesado Veio uma tora, escapou Foi aproximado o carreiro E um barranco imprensou Depois de uma meia hora Que os companheiros tirou Quando puseram no carro Já não podia falar Somente ele dizia Tenho pressa de chegar Os companheiros gritavam Com a boiada sem parar Já avistaram a taperinha E as crianças no quintal Os galos cantaram triste Ai, 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 ai No retiro aonde eu moro Ai, 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 ai Levaram ele pra cama Não tinha mais salvação Abraçava seus filhinhos Fazendo reclamação Só sinto estes inocentes Ficar sem uma proteção Fechou os olhos e despediu Deste mundo de ilusão Essa história de um baiano Que pra mim assim dizia Seu moço foi num rodeio No estado da Bahia Conheci o cavalo bravo Da fazenda fantasia Nos rodeios que passava Sua fama mais crescia O valente e majestoso Era arisco e perigoso O maldoso venta minha Veio peões de muito longe Grandes nomes de valia Nos seus trajes de tropeiros Preparados para o dia Uma linda baianinha Pra montar se inscrevia A praça ficou lotada A praça ficou lotada Para a festa neste dia Os peões com muita prosa Zombavada linda rosa Vaiando aquela simpatia O potro entrou na arena Começou a montaria No lombo do furacão Quem montava já caía Chegou a vez da baiana E no chuco ela subia Foi um silêncio profundo Depois gritos de alegria No traquejo e na espora A baiana sem demora A parada desse dia O povo admirado Vendo o que acontecia O animal dominado Que nas suas mãos comia E a dama do rodeio Todos em pé aplaudiam Com categoria e classe Grande prêmio recebia No gesto de educação Chegou perto do povão Empinando ventania Me lembro e tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mês e mês guardando estrada No meu cavalo ruando Sempre lidando com gato Desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos bois cuiabanos No meio tinha um boi preto Por nome de soberano A hora do despedido fazendeiro Foi falando Cuidado com este boi Cuidado com este boi Que nas guampa é aliviando Este boi é criminoso Já me fez diversos danos Toquemos pelas estradas Naquilo sempre pensando Na cidade de barretos Na cidade de barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourou Ai, só ouvia gente gritando Foi mesmo uma tirania Na frente do soberano O comércio da cidade As portas foram fechando E na rua tinha um menino De certo estava brincando Quando ele viu que morria De susto foi desmaiando Coitadinho, deduzou Na frente do soberano O soberano parou Em cima ficou bufando Rebatendo com os chifres Os bois que vinham passando Naquilo o pai da criança De longe vinha a gritar Se este boi mata meu filho Eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo E o boi por ele revelando Caiu de joelho por terra E para Deus foi imporando Sarva e meu anjo da guarda Desse momento tirando Quando passou a sua boiada Que o boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano Este boi salvou meu filho Eu passei minha infância querida Morando no sítio que tem vinho bom Hoje eu vejo no meu pensamento Tudo que eu tinha lá no meu sertão Atrás da casa só serra E na frente era um chapadão As poucas braças de lado Era puro cerrado Onde passava o estradão Na frente era grande a varanda Uma porta com quatro janelas Na parede a trepadeira Tava sempre flor amarela No fim da cerca a porteira E no riacho uma grande pingueira Em volta do monjolinho Vinha os passarinhos Pra devorar a quireira Da minha mente não foge Onde eu morei no meu casarão Meus brinquedos Meus brinquedos eram bola de pano Estilingue, arapuca, bodoque e peão Saudade, vivi brincando Só com a minha recordação Se eu chamo, não me responde Faz zigue-zague e se esconde Atrás do meu coração Lá no sítio eu plantava de tudo Mas ganhei dinheiro Foi só no chuchu E no rio quando eu ia pescar Pegava a baca e mantigo azul A codorna piava no campo E na panhada piava o iambu O caboclo que é caboclo Ele pega bem pouco No cabo do guardando Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia 16 Por eu ser um menino sem pai Fui criado com o titio Inês O titio era boiadeiro Nessa lida eu também me criei Ele era criador de gago No seu regime me acostumei Tinha laço, coro de madeiro Não escapava uma reis no mangueiro Deixava correr 30 dias por mês O titio me deu um burro pampa Que atendia por nome e truqueis Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei O mistiço saltou lá na cerca Foi enquanto a laçada aprontei Eu bambiei a rédea do pampa E o laço pegou pelas guampa Berral, fana, xixus e bujaguane Tinha três mocinhas na janela Jubiliana, clarice Inês Uma delas tava me gabando Paulistinha e da surra vocês Cuiabano quiseram achar ruim O meu trinta nascente eu bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho mistício eu soltei Ele tinha as guampas revessa E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita Lá fiquei arrodeado das três Perguntou qual é a mais bonita Vejam só que a pura eu passei Respondi todas três são iguais Foi do jeito que eu desaborei A mais velha é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa quando está de vez Na hora da despedida Foi preciso eu falar o português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram carta Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três Cuiabana Eu vou ver Juviliana, Clarice e Inês 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 Eu vou ver Juviliana, Clarice e Inês